O que nós vamos entrar é na face plena de mercado, quer aqui no continente, quer nas regiões autónomas. O que é que é isto da face plena de mercado? Os carregamentos irão passar todos a ser pagos. Essa também será uma consequência daquilo que nós estamos a fazer hoje com este lançamento deste concurso. Também, com isso, passando para os operadores privados, deixa de ser a área pública, de ser o grande dinamizador do setor, passando os privados a terem essa iniciativa, através do crescimento da rede, porque os privados irão poder, a partir de agora, fazer crescer a sua rede, uma vez que os carregamentos passarão a ser pagos. Portanto, há aqui um retorno, uma probabilidade de retorno efetiva do seu negócio, o que vai permitir aumentar a rede de postos de carregamento. A concessão da exploração da rede piloto terá um prazo de 10 anos, é constituída por 643 postos normais e aos quais se poderão acrescer 20 postos de câmaras municipais. Nós tivemos que concluir uma rede piloto, tendo encontrado, há quatro anos atrás, mais de metade, cerca de 60% dos postos vandalizados e abandonados. Este é agora o tempo de sabermos que em dias, o máximo um, dois meses, teremos toda esta rede de 643 postos prontos. Este ano já se foram vendidos em Portugal mais de 11.500 veículos elétricos, ano passado pouco mais de 8.000. Somos o quarto país da Europa com uma maior penetração de veículos elétricos. Obrigado. 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 Obrigado.